Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem o ser humano vai compreender Só uma pergunta, só uma pergunta Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, hip hip Toca essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, hip hip Então, eu amo essa cultura E ela é verdadeira Dou a cultura pela vida, e a morte pra mim é brincadeira Sabe porquê? Agora eu sou astuto Viver pra mim é sempre morte A morte pra mim é lucro Sabe porquê? Ou seja a foice Falo de morte porque na batalha é eu que controla a foice Sabe porquê? Eu sempre vou além Volta a controla a foice Billy e Mandy, então mande bem Sabe por que eu toco a morte? Sabe por que eu chego bem no apetite? Já que eu falei de apetite gordão Falei também de morte Porque na batalha ele faz rap com o Money Só pra ficar hit O bagulho pra você é precário Se a morte é lucro, hoje eu te mato e você fica milionário Entende, né, moleque? É um aumento de salário Desculpa, mas ouvir você rimar é muito hilário Eu não sei qual é que é, mas a que você pede Quer fazer umas rimias com referência de nerd Eu quero é que se dane truta na humildade Sou de comunidade, vivo a realidade Gargulho é muito louco, e pra você é dungeon Camisa, rap, power, mas daqui você não é ranger Entende, né, moleque? Você só fala grossa Falar de power range, ele queria ser honrosa O bagulho tá louco, é dano e é assim Acabo com você facinho e rapidinho Isso é louro, gente Família! Barulho pra cima do Bato, MC! Tinto, MC! Muita! Tinta! 8x0 terminou Comece, certo? Perê vai vídeo pra cima Vai, vai, vai pra cima Vai, 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 vai Vai pra cima Vai, viu Vai pra cima Você tá wanna pra cima, tá com celular, né, moleque Olha, mano É, é, é Espera aí Vem, vem Olha só O mano falou que você é um megazord Na moral, como você é racional Só se foda a força animal Entendeu, né tio? É da animalha Olha que o título te estraçalha Não me atrapalha, ó só É mano, é muito fácil, você é escasso Eu quebro sua perna, é tipo falta de potássio Não entende, né meu mano? Você disse de hit, primeira vez Falou que é gordo, vem rimar sem apetite Eu quero é que se dane, tu tá no microfone Já que essa fita eu sempre venho com mal fome E mata minha fome na parada Porque eu faço informação e deixo as mentes alimentadas Chega, chega, chega Falou de alimentar a mente? Então tudo bem, Odório Essa ração alimentar eu sei que não alimenta ninguém Então a rima é nossa história E essa razão agora não sacia minha sede de vitória Coisa que cê me entende Agora cê é comédia Chico Anísio, então eu te mostro qual que é da tragédia Cê é comédia, Chico Anísio E eu chego o bordão no almoceio O rap pra mim é rodízio Coisa que cê não entende aqui nessa nevada Sabe por que eu faço aqui e cê entra em brasa? Mano, eu falei de rodízio aqui nessa parada Como seu apetite, eu te nem almocei antes de sair de casa Família, último round da noite, certo? E eu quero ver... Falei bonito, último round Falei de inglês, eu falei round Último round da noite, certo? Right? 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 Último round E eu quero toda a vibe possível Aquela bateria é 2%, certo? Geral, família, vamos matar o resto de energia Geral, 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 cachorro do lado Todo mundo com a mão pra cima Cê é o cachorro do mal Aí, ó, tchau, tchau, tchau Quem tá com a mão pra baixo Peri, vamos pra cima, Peri Só se deixa assim pra dentro Vai, todo mundo, vai, vai, vai Vai, Uri, quem do time eu com a mão pra cima tá com o quê? Dado no botico Soltador DJ Eita porra Tá virada, hein? Tá virada, hein? Chega, 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 chega Referência de nerd Mano, é de nerd Memo, eu digo, então pode pá No futuro nem via currículo Para mim que eu não vou é te contratrar Sabe por quê? Eu passo minha rima então Agora no improvisado Além meu truta de vivência de rua Eu preferi ser um humano estudado E é mais feio do que o cão chupando manga Quer fazer passeio rimando Segura a franga Desculpa, né, maluco Ó, só hoje tô te matando Já foi dito pra eu não te conheço E te chamo de Tchou Cheio de rima homofóbica Chego assim mostrando que é sim divã Não é soltar a franga que eu tô Fique rico da laçã E eu chego no fundo de profissão Agora quase tem bebê Fala de Facebook Ô, culto, rico da laçã Olhe, Nicker Não, 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 né, mano Olha o que eu tô falando Né, Mota não Ele tá mais pra Menotti e Fabiano Entendo falta a fita Falta o cão arrependido Depois vai lá e fala Que samba é coisa de bandido Agora meu mano Não é César Menotti Eu chego e corto os fagotes Não adianta falar de música sertaneja Se você paga um pau e fala César Menotti Mano, é bem assim Eu vou arrumar agora pra tu Não é César Menotti E você que é palmeira Tá chorando igual o Dudu Agora sim, né Suta Olha só sempre é Deus Se tem do samba Cê lembrou Foi de Jorge e Matheus Qual que é a fita Aê, rapaz Eu disse de samba Você falou que é de bandido É porque o título chega E é originais Mas eu vou pra tudo Meu truta Sabe por que eu faço a rima Pra improvisar Sai do sertanejo Vai pro chão Eu te mato aqui Só pra contrariar Coisa que eu sei Não faz isso Agora Pra te matar Aqui é treta Não é só te matar Você é Vitor e Léo Você sente o efeito Que é por moleza Vai pra puta Que pariu Não arruma nada Porque hoje a lua te traiu O bagulho é louco Eu disse vai para a caçamba Seu caixão vai ser uma caçamba Tito Rimes alto Do rap e o samba Aê Vamos, gente Abadale Muito barulho Eu avisei Eu avisei Que é a primeira capa Atualista de fritaria Seria muito pesada Eu avisei E aê Vamos para o momento Crucial Defini o campeão Na verdade Os campeões Os caras chegaram aqui Foi com muito suor Muita determinação Porque treino E muita técnica Então Por ordem de rima Familiar Vamos gritar para um só E fazer muito barulho Barulho para as rimas Do Mota Barulho para as rimas Do Tito Mota Mota 2 a 1 Campeão 3 a 1 Campeão 1 a 2 O que é isso?